Alô, Ivana? Eu? É a Paula Fernandes, tudo bem? Ai, que mentira. É verdade, mãe. Tô com sua filha aqui, viu? Ela não tá acreditando. Mãe, olha a foto que eu te mandei. O que eu tenho que fazer pra você acreditar? Não é a vó, velho. Canta uma música. Vai se entregar pra mim. Que isso, tá caralho. Oi, gente. Olha eu aqui, caí de paraquedas aqui no canal, mas por um motivo muito especial. Eu acabei de lançar o meu app Hora Certa e fiz uma websérie. Dividi em episódios um papo super bacana que eu tive com amigos meus. Confere aí. Então, gente, como tudo é surpresa e hoje é a primeira vez que eu faço conteúdo pro meu canal, é a gente meio que resolveu de última hora ir pra rua e escolher alguém aleatoriamente pra trazer pra gravadora, pra ser o meu convidado de hoje. E nós encontramos essas duas garotas lindas aqui que são fãs do meu trabalho. Eu sei que a gente é doido, mas tá valendo, faz parte do processo. Como o nome da websérie é Hora Certa, eu queria saber qual que é a hora certa de amar pra você. Ah, acho que não tem. Acho que é quando você se sente confortável. E pra você? Pra mim também. Toda hora é hora certa. Hora certa. Tem hora certa pra brigar? Tem. Tem. Não em público. Olha só, gente. Tá ouvindo a gente em casa? É pra você. Evitar briga. E sentar e conversar. É assim. E vocês têm namorado? Não. Bom, então esperando a hora certa, então, já é um grande amor. Sim. Pode ser você, viu? Tá fórdima. Aí o que vocês fazem hoje? Você... Eu dou aula de inglês e tô esperando a Hora Certa pra entrar na faculdade. Entendi. E você? Eu tô tentando entrar na faculdade também, esse é o meu objetivo. E você quer fazer o quê? O Psicologia ou Relações Internacionais, eu ainda tô na dúvida. Vai chegar. A Hora Certa vai chegar. A Hora Certa eu vou saber. A Hora Certa pra beijar? Ah, quando você tá muito feliz. É... Ah, não tem, eu acho, também. Depende, você não vai ser sem senso e ficar com alguém num lugar onde tem muita gente. Então você é mais discreta? Sim. Qual que é mais tímida? Ah, Natália, como é tímida? Você tem cara de tímidinha. Tímidinha. Eu sou tímida também. Apagou. Hora Certa pra perdoar? Quando seu peito tá leve. Tá boa. Eu acho que é, você tem que estar preparado pra seguir em frente, aí perdoa. Porque perdoar é pra si, né? É, isso. Não é em mais. Hora Certa pra se arrepender? Depois que faz o negócio errado. Aí você se arrepende pra fazer muita coisa. Hora Certa de comer? Toda hora. Principalmente quando tá triste. É mesmo? Essa é a Hora Certa. Eu, pra mim, não tem hora não. Eu como o tempo inteiro. E você, Nat? Não, toda hora é a Hora de comer. Não tem, não tem. Então você é boa de garrafa? Ah, hum, hum. Essa é das minhas. Hora de dormir? Ai. Hora certo pra dormir? Tem tempo livre. Tá, mas vocês são dessas que deitam, dormem ou demoram pra dormir? Eu deito e dormo também. E qual o horário, mais ou menos, que vocês costumam ir pra cama? Minha noite. Eu fico acordada há um monte de tempo. Estou assistindo sério, filme. Duas da manhã? Até meio ouro. Se não, eu vou dormir um pouquinho mais cedo, porque eu tenho que acordar cedo. Ah, tá. Então qual que é o seu horário de despertar? Hora certa de acordar? Cinco horas da manhã. Que isso? Alguém se identifica? E você? Meu é 11, meio dia, tá ótimo. Sonho, hein, gente? Que mamata, hein? Hora certa pra dançar? Em festa com as amigas, sempre. Mesmo tímido? Não, assim, depois. Lá você solta a Frank. Isso rolou um funk. Exatamente. Muito obrigada, gente, por vocês terem participado aqui comigo, por ter topado a minha primeira vez aqui na web. Assistam, curtam, compartilhem, dão like aqui embaixo. Vocês também, tá bom? Beijo pra vocês. E aí, gostou do papo? A dica que todos os meus amigos me deram é que é pra pedir pra compartilhar, pra curtir, pra dar o like e, ah, pra se inscrever no canal. É isso. Tem um card aqui que eu não sei, me disseram que é daqui, eu não sei por que lado que fica, mas o card tá aqui, é só clicar e vocês podem conferir o vídeo de estúdio que eu gravei lá em Los Angeles dessa música. Calma, acho que falta uma parte.